Essa coisa que cresce dentro de mim, tenho lutado contra ela por seis longos anos. A doutora Amaral estava desenvolvendo uma cura para a síndrome de Cronon. Ela era a única que conseguia administrar os tratamentos que controlavam minha doença. Paul? E o Jack tirou ela de mim. Como isso foi acontecer, Martin? Como é possível eles terem conseguido levá-la? Paul, sua doença está falando mais alto. Estou do seu lado. Calma, você tem razão. Levaram ela embora. Sem a Sofia, não tenho nenhuma chance de cura. Fizemos tudo o que pudemos, mas há forças atuando contra você dentro da Monarch. Acho que o Burke foi só a ponta do iceberg. O Joyce não fez isso sozinho. Senhor, nós recuperamos o laptop da doutora Amaral. Ele está ligado ali, se quiser dar uma olhada. Já vou ver isso. Quero revisar as contas da Sofia. Se ela estiver certa, a ruptura evolui com muito mais rapidez do que imaginávamos. Você sabe o futuro. Não é o caso da doutora Amaral? Será que o protocolo salva-vidas sequer tem viabilidade para ativação? Ela quer te convencer de que o cronograma está errado. Por quê? Para você se apressar e cometer um erro? Há pessoas contra você. Talvez ela seja uma delas. Ela não é. Você está disposto a apostar seu plano inteiro nisso? Implora você. Adia a ativação, Paul. Deixe-me colocar ordem nas coisas, antes que isso saia completamente do controle. Como prefere continuar? Tinha alguém conspirando contra mim. Alguém muito próximo. Martin Hatch? A Sofia Amaral? Eu só podia confiar em um deles. Ok. Aqui a gente chegou em mais uma bifurcação, galera. A gente vai ver aqui as opções. Aqui. Eu quero ele preso. Imediatamente. Senhor, tenho informações sobre o Martin Hatch. O Martin era meu conselheiro mais próximo há anos. Comecei a repensar se isso não tinha sido um erro. A Sofia é fiel. Ela sempre foi fiel. Ainda não acho que dá para confiar nela. Ela olhou para a medida de resposta como se já havia visto antes. Ela sabe o que isso faz. A pesquisa da Sofia tinha salvado minha vida. Mais fiel que isso, impossível. Vamos ver agora o que é outra opção agora. Beleza, Maru. Bora consertar uma máquina do tempo. Já disse que eu vou tentar. Surgiam cada vez mais provas contra a Sofia. Não dava para ignorar tudo isso. Apesar de tudo o que tínhamos vivido. Ela sabia que você não sobreviveria sem aqueles tratamentos. E ela os levou embora. Se ela tivesse virado a casaca sabendo tudo o que sabia. O prejuízo seria imensurável. Ah, cara. E eu acho que eu vou botar para confiar na Sofia, né? Não sei. Eu vou botar aqui para confiar na Sofia. Os dados da Sofia sempre foram bons. Eu vou confiar em suas conclusões. Temos que analisar as contas e fazer os preparativos de ativação do protocolo salva-vidas de uma vez. Certo. Eu vou levar o laptop ao departamento de ciência. Não, prefiro fazer eu mesmo. Entendo. Senhor. Coloquem gente atrás do hatch. Quero vigilância total. Sim, senhor. Pode deixar. Pegamos algumas imagens das câmeras de segurança. Identificamos o cúmplice do Joyce. Essa é Betty Wilder. Uma das operadoras intermediárias. Ela. Ela está com a gente desde sempre e trabalha com o Jack. Onde ela está agora? Não se sabe. Mas pusemos uma equipe letal atrás dela. Não, não, não. Ela não pode morrer. Ainda não. Encontrem ela. E quero saber tudo o que o senhor Hatch fizer. Não façam besteira. Não estraguem tudo. Betty Wilder. Era a primeira vez que eu vi o nome dela. Mas ela havia andado por lá, pelo passado. Onde tudo começou. Ela estava aqui todo esse tempo. Conspirando contra mim de dentro. E ela não era a única. Os tratamentos. Eles estão perdendo o efeito. Não é possível mudar o inevitável. O tempo é um ciclo fechado e... Não importa o que eu faça, o tempo acaba. Tenho que entrar naquele laboratório. Tem uma coisa que eu preciso lá. O protocolo salva vidas. Por que você se sente tão ameaçado, Martin? Eu pareço mesmo ameaçado. Isso é o relatório da doutora Amaral. São os lapsos. Eles estão ficando mais frequentes. O que é aquilo? Forma de vida deformada pelo Cronin. É extremamente hostil. É o doutor King. Vamos, vamos! Não, 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 não faz isso. Coloca um destes. Starly! Vamos! 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 Vamos lá. Vamos lá. Preciso falar com o Hatch. Preciso falar com o Hatch. Preciso falar com o Hatch para resistir à tempestade até desenvolverem uma solução. Funcionários essenciais. Isso significa que eu estarei na lista, não é? Sob a liderança de Paul Serene não está. Ele não consegue ver o valor da própria equipe. Concentrou-se demais em ideias grandiosas e ilusões. Sabe qual é a noção que eu acho mais assustadora no mundo? A ideia de Deus. A ideia em si. Um ser com tanto poder. A habilidade de dar e tirar a vontade. Esse tipo de controle. Deve ser temido. Não adorado. Mas as pessoas acreditam. Assim como acreditam em Paul Serene. O que assusta mais em Deus não é o controle, mas... Se ele o perdesse. O Paul Serene está instável, Charlie. Ele desencadeou uma catástrofe. E tem a chance de consertá-la, mas prefere não fazer isso. Ele prefere deixar as coisas acabarem. O fim dos tempos. E é aí que nós entramos. Arriscamos demais ao deixar as chaves do reino nas mãos de um homem. Precisamos de garantias. Há uma coisa chamada RCC. Ela é a chave-peça para nossa sobrevivência e precisa ser protegida. Mas enquanto o Paul for o único com acesso a ela, não estará. Tendo acesso ao RCC, eu tomarei o controle. Colocarei a monarca de volta nos trilhos. E depois disso, a reestruturação terá que acontecer? Ah, Charlie. E ela colocaria você como meu braço direito. Eu vou estar na lista? Absolutamente. Então eu preciso voltar para a monarca. Esse tipo de escalonamento de privilégios só pode ser feito de dentro. Ah, isso é bom. Coloquei a ir em quarentena. Mas a casa de bombas no lado oeste tem um antigo túnel de suprimentos que passa por baixo da baía. Ninguém conhece. Pode ir em segredo. O tempo hoje, Charlie. Acha melhor ir? Tá. Comandante Davis? Pois não, senhor. Vá ao laboratório. Nós vamos prosseguir. A frequência dos lapsos ainda é imprevisível, mas são persistentes. Erráticos, mas persistentes. Eu preciso ter certeza. Se eu iniciar o protocolo, não tem volta. Senhor Serene, uma coisa assim... Não há como ter certeza. Nós nunca lidamos com isso antes. Quanto tempo? Estamos executando as simulações da doutora Amaral. É difícil dizer sem ela para confirmar, mas... Me dá uma estimativa! O campo de Joyce pode implodir dentro de oito horas. Senhor Serene, se quiser prosseguir, esta é a hora de decidir. Senhor Serene, se quiser prosseguir, esta é a hora de decidir. Senhor Serene, se quiser prosseguirem. Fiona. E aí, cara? Onde você vai? Você tem razão. O tempo está acabando, como você disse. E o protocolo salva-vidas é um lugar. Foi construído para proteger as pessoas da ruptura. O problema é que tem uma lista e quem não estiver nela está basicamente fodido. Mas se a gente voltar para a terra firme, eu coloco nossos nomes na lista de todos nós. A ilha toda está em quarentena. Como faremos isso, Charlie? Tem... Tem um túnel. Certo. Se você estiver mentindo para mim dessa vez... Não vai poder! Deus que... Me deixa! Estou cansado dessa porra. Não sei por que você está fazendo isso, mas não vou colocar seu nome em porra nenhuma, seu filho da... O que fez com ele? Ele está bem. Vou te dizer por que vai me colocar na lista. Eu tenho uma esposa grávida em casa. E ela é a única coisa que me importa agora. Então, se você me impedir de protegê-la, eu juro por Deus... Na próxima vez... Você não vai recuperar o fôlego. Vai na frente. Vai na frente. É isso, Senhor. Eu não estou a estar fora. Eu não estou a fazer vou ver. Eu não estou a beber. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Doutor Holden, o que foi agora? O protocolo foi iniciado. Eu preciso acordar minha família. Infelizmente, não temos tempo. Nossa, que coisa mais fofa! E aí, cara, que bom que você chegou. Eu estava falando para a sua mulher como estamos preocupados com você. Emily, precisamos ir. Ir? Que pressa é essa? Emily, vamos agora. Vamos! Ah, 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 ah. Ah, ah... Ah! Ahhhh! Ah! Ahhhhh! Ah! Ahhhh! Ahhhh! Não, 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 não. Não, não, não. Eu nunca me senti bem fazendo isso, mas é a única coisa que eu sabia fazer. E quando eu voltei, eu não, eu não encontrava nada, eu não encontrava nada pra fazer. E a mona que achou isso útil, eles me botaram pra trabalhar. E eu juro por Deus, eu não aguentava, eu não aguentava ficar sozinho. Então, toda terça e quarta-feira eu, eu caminhava pela rua, porque eram as duas únicas noites que a garçonete, que ela não estava estudando. Eu dizia pra mim mesmo, toda noite, pra te convidar pra sair, e eu levei um ano inteiro. Emily, se a mona, se eles me deram estrutura, você me deu um propósito. Eu fiz isso pra proteger você, pra proteger a gente, a nossa família. Eu fiz isso pra proteger a nossa família. Mas, Emily, você precisa me ouvir. Uma coisa terrível está prestes a acontecer, eu te explico no caminho, mas nós temos que ir, temos que ir agora. Agora, por favor, se você me deixar, se você me deixar te proteger pela última vez, por favor, por favor, sou eu, sou eu, tudo bem? Sou eu, nós temos que ir, temos que ir agora, temos que ir agora, vamos. Eu, nós temos que ir agora, vamos. Fala, aqui é o Percy, senhor, estou no laboratório do perímetro, tenho informações sobre o Martin Hatch. Eu quero ele preso, imediatamente. E aí Obrigado.